Fala galera do curso de programação, tudo jóia? Exato. Nesse primeiro vídeo orientado, nós vamos estar aprendendo aí como instalar o ArduBlock dentro da pasta do Arduino. O ArduBlock é um programa que faz a transcrição de uma linguagem gráfica de blocos, uma série de encaixes como no quebra-cabeça, para a linguagem do ID do Arduino, que é essa daqui, a linguagem linha de comando ou linha de código ou Java, que deriva da C++. Então começar a programar por aqui é um pouquinho complicado, por assim dizer. Tem uma série aí de comandos, de detalhes, ponto e vírgula, que a gente acaba esquecendo propriamente da própria lógica de programação, que é uma habilidade fundamental para todo programador. Então aqui é a versão do Arduino 1.8.19, tem que ser inferior ou igual a essa, para a gente conseguir instalar o ArduBlock na pasta do Arduino. Ele não se encontra aqui, eu vou fazer a instalação junto com vocês. Vamos lá na pasta do Arduino, que se encontra em documentos. Está aqui o Arduino. Dentro da pasta do Arduino, eu vou criar uma nova pasta, igualzinho que está aí na postila, na descrição, chamada Tools. Uma letra minúscula, tá? Dentro de Tools, vou criar uma nova pasta, tem que estar certinho, tá? A nomeação, denominada Ardu, com A maiúsculo, Bloque, com B maiúsculo, Tool, com B maiúsculo, então tá aí, ArduBlockTool. Dentro do ArduBlockTool, vou criar a última pasta, só com o nome Tool, sem o S. E aqui dentro, eu vou colocar o programa que vocês baixaram aí, né? O PDF, que está lá no PDF do curso. Só descer aqui um pouquinho. Ele vai estar na aula. A introdução e progresso do programa. Só clicar aqui no link, tá aí o QR Code, baixar ele com o ArduBlock, e jogar nessa pasta. Então, aqui eu baixei, tá em Downloads. Eu já recorto ele, pra não ficar pesado, não ficar nenhuma cópia aqui no Downloads, ó. Control-X da vida, vem documentos. A pasta Arduino. A subpasta que eu criei, Tools. Dentro de ArduBlockTool, tá a pasta Tool, e dentro dela, eu colo o programa ArduBlock. E vamos ver, então, se ele se encontra no Arduino. Repare que se o Arduino já estava aberto, se eu for em ferramentas, ele não vai estar lá. Por quê? Ele está lendo a biblioteca antiga, antes de eu instalar o programa. Então, aí é fundamental ou eu atualizar ou fechar, né? E abrir o programa. Saio do Arduino. Volto nele, já tá. Então, tá aí o Arduino. Data de hoje, versão aí. 1.819, olha ele aí. O ArduBlock, tá na mão. Vou pedir aqui a tela, pra gente entender melhor. Então, aqui eu tenho o ID do Arduino tradicional, com a linguagem de comando, ou Java. E aqui eu tenho o ArduBlock, que é um programa dentro da pasta do Arduino. Exclusivo aí, pra fazer essa transcrição de uma programação de linguagem gráfica de blocos, muito mais simples, que a gente consegue entendê-la, pra então, linguagem Java. Vamos fazer uma programação simples, de acionamento de LEDs, e realizar a transcrição. Que assim a gente consegue entender as duas linguagens aí. Então, aqui, seria o bloco loop, já tá em português aí, sempre fácil. Vou pegar pino, digital, que é liga e desliga, binário, o LED. Encaixo aqui. Ó, puxei até dois aqui. Vou jogar na lixeira aqui no canto, valeu? Então, seta pino digital, vou colocar meu LED na porta 12, né? Vai encaixar dentro, que é onde ocorre a programação. Tá ligado? Jóia. Pra eu entender melhor a lógica de programação, né? Desenvolver essa habilidade, eu tenho que saber que pra cada ação tem um tempo. Eu tenho que temporizar. Então, eu venho em controle, pego o delay mix, que é aquele que acontece de forma gradual, não em conjunto, como o microns. Encaixo aqui. Vou colocar meio segundo, 500 milissegundos. E agora eu vou puxar outra seta pino digital. Então, o LED na porta 12 permaneceu ligado por meio segundo. E é claro, ainda na mesma porta, ele vai agora desligar. Um intervalo de tempo de 250, ou 0,25 décimo do segundo. Eu vou reduzindo. Se eu quiser fazer uma programação que o LED intensifique a velocidade, é só eu reduzindo o tempo. Eu não tenho que ficar puxando blocos e ficar ainda mais fácil pra mim programar. Clico o botão direito e duplico. Tá na mão. Então, ela desligou por 0,25 segundos. Ela vai ligar. Agora, tá ligada em um décimo de segundo. E depois ela vai desligar em 50 milissegundos. Certo. Então, tá aí. Já tá feita a minha programação. Acabou. Já era. Já programei um LED pra intensificar a velocidade de iluminação que tem que estar na porta 12. Não necessariamente um LED. Pode ser um motor ou outro atuador. Então, como que eu faço essa transcrição agora pra linguagem que o Arduino faz esse download, esse carregamento? Daqui eu não consigo descarregar. não consigo fazer o download pra placa ou microcontrolador. Então, eu envio para o Arduino. E ele vai fazer a transcrição. Já fez, na verdade. Vou colocar teste do bloco. ele converteu pra linguagem de códigos do Arduino. Arduino. E já fez aí o carregamento. Ele já tá carregando aqui embaixo. Então, só pra gente entender o que foi feito na linguagem de alto nível comparada a essa de baixo nível que é onde a gente entende, por assim dizer, nós entendemos melhor que é mais fácil estar em blocos. Então, ela é característica de baixo nível. Enquanto essa máquina ser humano se entende melhor, por assim dizer, característica de uma linguagem de alto nível. Então, tá aí. P-Mode que eu vou estar acionando um atuador na porta 12. Output que é a saída de energia que vai fazer ele acionar. Input que ele captura a informação do ambiente e manda a parte do ambiente. Aí é na parte de sensores. Void loop que é a repetição. Tá aqui a programação que eu fiz. A porta 12 ligada fica meio segundo. Desligada 0,25. Ligada 0,1 segundo. E desligada 0,05 segundos. Então, é isso daí. Eu tenho aqui um programa que faz uma transcrição que facilita o meu entendimento e desenvolvimento da lógica de programação. Uma outra linguagem, um outro ID que é onde justamente eu vou conseguir baixar o Arduino e realizar os projetos que se encontram aí na postila de vocês. Valeu? Usem o ArduinoBlock façam outras programações que se encontram aí na postila que vocês vão ver que projetar que projetar é muito fácil. Principalmente quando a gente entende a programação. A partir do momento que eu fiz a transcrição eu posso ir mudando aqui agora. Sem problema nenhum. agora fica fácil entender a programação porque o ArduinoBlock nos fornece não só a transcrição como a base do entendimento na programação. Valeu? Isso aí. Continue projetando. Até breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí